E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, se você não é inscrito se inscreva, aperte o sininho, já deixe o seu like logo de cara. O pessoal sempre pergunta para mim como que eu fiz ou o que eu uso como suporte de mesa para rolo de tecido. Então eu uso essa gambiarra aqui, que eu mesmo inventei. Dá um zoom aqui para mim, por favor. Tá? Observe que é uma madeira que era usada, tem até esses buracos de cupim, sei lá, traça, sei lá, traça não é, né? Broca. E vocês mostram o que comeram aqui, ó. Tá? Eu cadê essa sobra de madeira, que na época a gente abriu a estofaria, isso faz dez anos quase, que eu abri essa estofaria aqui no caso, né? Tá? E pegar mementos aqui na hora, tanto que tem parafuso, tem grampo aqui para segurar, né? Tudo madeirinha usada, tá? Aproveitamento. Como que eu fiz isso aqui, ó? Vou pegar uma treina, vou passar um pedido para vocês, de repente, se quer fazer uma igual, né? Bom, a medida aqui é o seguinte, aqui tem 24 centímetros, aqui tem 10, não precisa ser exatamente essas medidas, né? Aqui eu tenho 17, tá? Então esse corte aqui tem 3 centímetros de largura, tá? E essa sapatinha com duas madeiras, ó, eu deixei um espacinho aqui, ó, de 20 milímetros, porque a mesa que eu uso é de 18 milímetros. Então eu coloco ela assim, ó. Aí eu vou mostrar para vocês como eu coloco isso aqui, ó. Então, ó, uso o sargentinho, um grampo, né? Um se chama de grampo do sargento, 3 polegadas. Podia até ser um menor, mas como eu uso bastante esse aqui, então fica mais prático, né? Vim cada ponta da mesa. A mesa tem que ter mais que 1,40, 1,50, tá? Porque senão não cabem os rolos de tecido, né? A minha deve ter em torno de 1,50, eu acho. 1,46, tá? Vou diminuindo ela. Ela era muito larga, era 1,70, daí eu acabava ficando ruim de medir no meio. Daí eu fui diminuindo, tá? E o que vai no meio, o que vai aqui, ó, este, né? Comprei no Ferro Velhos aqui, inclusive, na época, né? Comprei vários para colocar no suporte, tá? Então ele vai assim. Vou colocar o material aqui para vocês verem. Ó, esse material aqui que eu vou, ó, eu vou colocar agora. Ele está sem canudo dentro, não tem problema. Vou colocar ele aqui, ó. Tá? Pera aí. Ó, coloca lá. Coloca aqui. Fica muito prático de trabalhar, quer ver, ó. Olha só. Né? Lógico, nesse caso, que é um tecido pouquinho material, nem precisaria, né? Mas quando você trata de um rolo aí de 15, 20 metros, né? Se não tiver um tecido, você fica só sofrendo. Para medir tecido, para usar assim, eu uso sempre. Se você ver lá nos meus vídeos que tem de corte e costura, ou corta só, sempre, isso aqui está presente, tá? Então não parece, mas é uma peça muito importante, em vez de fazer um trambolho aqui e tal, cheio de coisa, né? Isso aqui fica bem, bem prático. Tirou, corte com aquele cantinho e já era. Valeu? Se você gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo. Fui.